Bom pessoal, estou aqui em Chidambaran, estou no templo de Parvati, um lugar muito sagrado. Vocês podem ver aqui a ancestralidade da arte que Chidambaran traz, mantendo essa questão da arte não como entretenimento, mas da arte como realmente uma Nathya Yoga, sabe? Uma capacidade de se conectar com o Divino. E esse lugar me inspirou a fazer muitas canções novas para o disco novo do Brindavan. E eu vou tocar uma nova agora, que é mais ou menos assim. Brindavan 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL